Abertura Alguma dúvida? Vamos passar para frente então. Vamos rapidamente então recordar um pouquinho, voltando lá atrás, mas coisa rápida, hein? Legislação tributária das pessoas jurídicas. Nós sabemos que atualmente a legislação tributária se divide em pessoas jurídicas tributadas pelo símbolo nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Não é isso? Mas como é que você chegou a isso? Ora, até 1996, nós tínhamos os chamados regimes de tributação. Então uma empresa poderia ser tributada pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Certo aí? Só. Então a empresa ou era tributada por uma ou por outra forma. Presumido, real ou arbitrado. Só que você sabe muito bem que a nossa Constituição de 88 diz o quê? Que as pequenas empresas deverão receber tratamento diferenciado, desburocratizado e acessível. Agora, diferenciado quer dizer o quê? Que tem que ser uma outra lei. Certo? Então, veja, a partir de 1997, com o advento da lei 9.317 de 96, foi criada a figura do simples. Só simples, hein? Não é simples nacional, não. Simples. Onde nós tínhamos aqui a figura da microempresa e a empresa de pequeno porte. Certo aí? Receitinha era pequenininha, microempresa, para receita bruta de até 120 mil. Empresa de pequeno porte até 240 mil. Era coisa pequena. A questão é o seguinte, que a empresa que está no simples nacional, aqui no simples, funciona assim, ó. Empresa que está no simples, ela apura o imposto no final de um mês, digamos, janeiro, o imposto unificado. E deve recolher até naquele tempo, dia 10 do mês seguinte. Naquele tempo. Certo? E aí, como se calculava esse imposto? Cálculo é igual hoje. Pego a receita bruta, aplico o que? Uma alíquota e encontro o imposto unificado. Agora, o que é que estava incluso nesse... Estavam inclusos nesse imposto unificado? Quantos tributos? Quantos? 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 Só seis. Então, quais? Imposto de renda da pessoa jurídica, Contribuição Social sobre Lucro, PIS, COFINS, INSS, PATRO, NAL. Esse foi indústria, o quê? IPI. Ou seja, estavam inclusos aqui somente tributos federais. Então, esse simples era só para tributos federais. Agora, a Constituição não estava sendo bem obedecida, porque imagine, se o simples é só para tributos federais, cada estado quis criar um simples para o tributo estadual e cada município simples para o tributo municipal. Brasília, distrito federal, nós tínhamos aqui o simples candango, certo? Imagine a vida do contribuinte que é pequeno. Simplificou nada. Tem um simples federal, um simples estadual, um simples municipal e não é esse o propósito da Constituição. Por isso, a Constituição teve que ser alterada, e a emenda 46, então, permitiu fazer uma mudança. Mas já, já eu chego lá. Mas com essa mudança aqui em 97, o que acontece? Nós temos a nova lei, que trata das pequenas empresas, e foi mantido aqui o quê? Os regimes tributários. Regimes De tributação. O quê? Lucro presumido, lucro real e lucro o quê? Arbitrado. Então, alguns chamam de sistema tributário brasileiro, das pessoas jurídicas, simples e regime de tributação. E podemos, assim, dizer também, antigos regimes de tributação que foram mantidos. Correto aí? Vocês estão percebendo a evolução das coisas aqui. Tá. E aí, então, o que acontece? A partir de 2007, então, veja, foi criado o simples, que não resolveu o que dizia a Constituição, mas ficou aí por 10 anos. Aí, a partir de 2007, nós passamos até aqui a Lei Complementar 123 de 2006, certo? Que criou o quê? O simples nacional, certo? Para as microempresas e empresas de pequeno porte. E o simples nacional, ela ampliou. Só lembrando, nós tínhamos o quê? O antigo, simples, não é isso? O simples, nós tínhamos que apurar o quê? Imposto unificado, que era mensal, assim, janeiro, apura aqui o imposto unificado e tinha que recolher até o dia 10 de fevereiro. E nesse imposto unificado, estavam inclusos quais tributos mesmo? Quais mesmo? Imposto unificado, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro, PIS, COFINS, INSS, patronal e IPI, se fosse indústria, não é isso? A partir do momento que isto aqui passa a ser simples, nacional, apelidado de super simples, como uma grande propaganda para o governo da época, Então, ele diz o seguinte, ó, daqui por diante, funcionamento é esse. Apura o imposto único e tem que ser recolhido até o dia 20 do mês seguinte. Que estão inclusos no imposto único, além dos seis tributos federais, agora, unificando também tributo estadual e municipal. Então, aí entra o quê? ICMS e o ISS. Isso quer dizer, então, que daqui por diante, né, 2007 por diante, a empresa do Simples Nacional recolhe o seu tributo junto ao banco, o banco repassa isso ao Tesouro Nacional, né, que é o caixa do governo, e o governo tem um prazo para fazer os repassos. Para o estado, município e outros tributos aqui. Entendido aí? Tá bom, paralelamente a isto, então, nós temos aqui a manutenção de quê? Dos antigos regimes de tributação. Lucro presumido, lucro real e lucro o quê? Arbitrados. Então, os antigos regimes estão mantidos. Entendido aí? Muito bem. Até aqui, alguma dúvida? Acho que vocês conseguiram enxergar aqui a evolução, né, porque hoje você só encontra lá, né, onde você vai estar lá. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Então, você está vendo que, nessa evolução, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado são regimes antigos que foram mantidos, ó. E, para atender a Constituição, né, o governo criou o Simples, que depois teve que evoluir para Simples Nacional, e hoje, então, Simples Nacional realmente facilita, simplifica a vida da empresa pequena, onde ele faz um só recolhimento e já recolhe oito tributos de uma só vez. Certo aí? Lembrando que quem está no Simples Nacional tem que recolher os outros tributos. Por exemplo, o INSS descontado do empregado, ele tem que recolher na GPS normalmente, porque isso não está incluso no Simples Nacional e nunca esteve. Certo aí? Se ele tem um carro, tem que pagar IPVA, tem um imóvel, tem que pagar IPTU, se faz uma exportação, tem que pagar imposto de exportação, se faz uma importação, tem que pagar imposto de importação. O que está incluso no Simples Nacional são esses oito tributos só. Entendido aí? Muito bem. Já falamos tanto aqui em regimes de tributação, mas é que quem está no lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, mantém-se na tributação individualizada. Significa o quê? Que ele tem que pegar a lei do imposto de renda da pessoa jurídica e aplicá-la. Calcular o imposto e recolher numa guia. Pegar outra lei da contribuição social sobre lucro e aplicá-la. Calcular a contribuição social e recolher num outro DARF. E assim fazer com todos os demais tributos. Certo? Então quem está no regime de tributação recolhe tributo o quê? De forma individualizada, tributo por tributo. Então se você assessora uma empresa como esta, como contabilista, como tributarista, tem que entender de diversas leis, porque cada tributo é uma lei. E se você assessora uma empresa que está no Simples Nacional, basta estudar o quê? A lei complementar 123, que é a lei que manda recolher o tributo unificado. Entendido aí? Tá bom. Muito bem. Por isso é que nós falamos assim, de acordo com a legislação tributária das pessoas jurídicas em vigor, nós podemos entender que o universo de empresas, ou seja, todas as empresas do país, quais são todas as empresas do país? Empresário individual, sociedade simples, sociedade empresária, o que mais? Sociedade economia mista e empresas públicas. Então são todas as empresas de direito privado que estão a mercer aqui da lei tributária. E essas empresas vão estar enquadradas no Simples Nacional ou regime de tributação. Simples Nacional, se for micro, empresa ou empresa de pequeno, porte. E regime de tributação, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Tá bom. Bom, a partir de 1 de 1 de 2013, a microempresa é aquela que tem receita bruta, receita da atividade de fim só. Não superior a 360 mil ao ano. Empresa de pequeno, porte, é aquela que tem receita bruta não superior a 3 milhões e 600 mil ao ano. Muito bem. Microempresa, 360 mil dividido por 12 meses, da média de 30 mil. Empresa de pequeno, porte, 3 milhões e 600 mil dividido por 12, da média de 300 mil. E lucro presumido, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, mudou a partir de 1º de janeiro de 2014. É aquela que tem receita total, todas as receitas. O quê? De até 78 milhões de reais ao ano. Era 48, né? Aumentou para 78, certo? E não pense que o governo foi tão bonzinho, não, porque isso está sem desatualização desde lá de 98. Tá ok? Muito bem. E receita total acima de 78 milhões, é grande empresa tributada pelo lucro real. E lucro arbitrado, existe o lucro arbitrado por opção e existe o lucro arbitrado de ofício. Certo? Isso aqui, então, pode ser por opção ou... de ofício. Significa dizer o seguinte, a empresa não vem fazendo a contabilidade regularmente, ela não vem recolhendo todos os tributos regularmente, mas está sujeita a ser autuado pelo fisco. Então, o próprio empresário diz, não, contador, faça logo o meu arbitramento aí e vamos colocar a minha empresa em legalidade. Certo? Arbitrar é, por opção, é simplesmente pegar o quê? A tributação do lucro presumido e acrescentar 20%. Certo? Agora, existe o arbitramento por meio de fiscalização tributária, onde o contribuinte só nega, descumpre obrigações principais e ou acessórias, e o fisco pode dar uma pancada e, nesse caso, o auditor fiscal vai tentar tributar. Primeiro vai tentar localizar a receita da empresa, não consegue localizar a receita porque ela não emite nota. Aí ele vai tentar buscar a quebra do sigilo e tentar pegar o quê? A movimentação bancária. E não consegue. Então, ele vai buscar outros meios. A folha de pagamento da empresa é um caminho, o capital da empresa. Então, há várias alternativas de ir lá e arbitrar a empresa. Certo? Tá bom. Agora, seguindo. Antes ainda de entrarmos no assunto da nova lei tributária, regime tributário definitivo, vamos recordar algumas coisas aqui. Veja, pela legislação tributária, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, a partir de 2009, entrou nessa logística fiscal. Qual? Ela está obrigada a escrituração contábil digital. Quer dizer o quê? Tem que fazer a contabilidade no computador. Certo aí? Simples. No computador, vai aplicar a legislação societária, porque o fisco exige. E assim fazemos a contabilidade, o diário, o razão e todas as demonstrações que a lei societária exige. Só tem um detalhe. A partir de 2009, essas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real estão obrigadas ao SPED contábil. O que é isso? SPED, sistema público de escrituração digital. Certo aí? Então, o governo, por meio digital, quer controlar a vida do contribuinte em todos os aspectos. Certo? A começar dos grandes e até chegar aos pequenos. Então, o que acontece? Até então, funcionava assim. De um lado a empresa, do outro lado o governo, o fisco. A empresa emitia nota fiscal, fazia contabilidade, a escrituração fiscal, apurava o tributo e recolhia. Depois ele declarava o imposto e guardava tudo isso. Do outro lado o governo recebia esse imposto e acreditava que o contribuinte estava fazendo tudo certo. No momento que o governo, o sistema da Receita Federal entendesse, por alguma crítica que aquele contribuinte possa não estar recolhendo todos os tributos, então o governo enviava um auditor tributário para ir lá fiscalizar. Certo aí? Aí, a partir de 2008, o governo disse o seguinte, eu tenho muita saudade dos meus contribuintes, quero me aproximar deles, se possível, dormir na mesma cama do contribuinte. E aí, então, em 2008, foi criado o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Em 2008, o governo escolheu algumas empresas, principalmente as públicas, a título de piloto. Querem participar do SPED? Porque isso vai passar a ser obrigatório para vocês, não quer logo começar? E assim, as empresas que aceitaram, fizeram um teste em 2008. E deu certo. O governo disse, puxa, isso é uma maravilha, esse SPED, né? Saudade, vai embora mesmo. Vamos implantar isso no país. Aí o governo disse, vou implantar o SPED para começar, a partir de 2009, para as pessoas jurídicas, tributantes, pelo lucro real, e aos poucos eu vou descer para o lucro presumido, e se possível, chegar lá no Simples Nacional. O governo, naquele tempo, criou um projeto não oficial, mas que, em um prazo de 10 anos, implantaria tudo isso no país. Certo? Mas, enfim, isto ainda não evoluiu muito. Isso está obrigatório, até hoje, para a pessoa jurídica e tributada pelo lucro real. Mas, a partir de 2015, se a pessoa jurídica que esteja no lucro presumido, distribuir lucro acima do lucro fiscal, está obrigado, sim, a fazer o SPED. Falaremos isso daqui a pouco. Certo? Então, está aqui, ó. Pessoa jurídica e tributada pelo lucro real. Ela vai aplicar a legislação societária, a Lei 6.404, diário e razão, num computador, obrigatoriamente. Por que tem que ser no computador? Porque tem que ser digital. Ele vai ter que enviar o diário e razão. Certo? Online, para um grande software do governo, chamado SPED, controlado pela Receita Federal. Então, é um sistema com um plano de contas referencial. Ah, então, veja bem. Você já vinha estudando de que, no Brasil, desde 86, não é isso? Foi criado, na contabilidade pública, o Ciaf, não é isso? Onde tudo passa a ser controlado por sistema. E está começando a acontecer isso na vida das empresas privadas também. Certo? E o país está se organizando a isso. Quando você vai fazer uma comprinha, o supermercado pergunta, é com CPF ou sem CPF? E, assim, está começando a controlar todos, para que o Ciaf seja implantado para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas. E, pessoas jurídicas, vocês já estão vendo que não vai mais precisar declarar, porque estará tudo sob controle. E, dentro, em breve, as pessoas físicas também não precisarão mais declarar, porque o governo estará controlando todos. Até cai tudo, né? Mas o governo estará controlando digitalmente e se pretende chegar ao ponto de o contribuinte, nem pessoa jurídica, nem pessoa física, não precisar mais calcular atributo nenhum. O sistema do governo calcula e já envia a guia para você recolher. Essa é a ideia. Certo aí? Um pensamento grande nesse sentido. Alguns acham exagero, mas está se caminhando para isso. Está ok? Então, olha só. Quem está no lucro real faz escrituração contábil digital, que é no computador, e envia para o software do governo. Certo? E, mais ainda, na hora que faz o envio, você sabe que, na contabilidade das empresas privadas, cada um cria o seu plano de contas de acordo com a estrutura que a Lei 6.404 dá, não é isso? Então, o meu plano de contas da minha empresa pode ser diferente da sua, mas os grupos são iguais. Só que, na hora de enviar para o sistema do governo, lá tem um plano de contas. O chamado plano de contas referencial. Se o meu plano de contas está diferente, eu tenho que chamar as pessoas de TI para fazer adaptação para que os dados que estão no plano de contas da empresa se adaptem ao plano de contas do governo. Tá? Só um minutinho. E, claro que, aos poucos, as empresas passaram a criar o seu plano de contas já o quê? De acordo com o plano de contas do governo. O problema é que o governo está muito atrasado, né? O plano de contas referencial deixa muito a desejar, está super atrasado, né? Claro que a Receita Federal tem muita coisa para fazer, mas terá que separar pessoas certas para avançar nisso aí, porque contribuinte só tem a reclamar, por enquanto. Mas vamos pensar positivo, vamos pensar de que o governo vai conseguir fazer realmente um plano de contas que atenda, do ponto de vista gerencial, também, às empresas. Tá? Você quer falar? Exato. Ah, dá um trabalho. As empresas estão gastando para isso. É o próprio. Tá ok. É hora do governo saber que o Brasil é um celeiro dos melhores profissionais na área de contabilidade, grandes autores estão aí. É só convocá-los. Mas a própria Receita Federal mesmo tem aí profissionais que são gabaritados, que podem fazer. Tá faltando concurso. Tá faltando gente. Muito bem. Então, olha, daqui por diante, quando eu falar em SPED, você já sabe que é a contabilidade da empresa, a contabilidade societária que é enviada. Tá claro aí? Tão entendendo o raciocínio? Toda vez que eu falar em SPED contábil da empresa, você já sabe que é a contabilidade digital da empresa que foi. Certo? Por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar isso aqui, que a Lei 12.973 de 2014 recepcionou todos os CPCs. O que quer dizer isso? Que aquela Lei 12.973 será aplicada à contabilidade que está aqui no SPED. Se a contabilidade que está aqui no SPED é a contabilidade societária, contabilidade societária é contabilidade do CPC, concorda? Contabilidade internacional. Então, o que significa dizer que a Lei Tributária está o quê? Recepcionando os CPCs. Agora, uma coisa é recepcionar, outra coisa é admitir. Certo? Aí, aquela brincadeira que eu faço é muito séria, né? Você, na sua casa, num domingo, você recepciona a mãe e a filha para o almoço. Certo? Então, você abriu as portas e recepcionou. Mas, você não admite a sogra. Por isso, né? Já chamou um táxi para às 5 da tarde e está na sua porta para levar. Certo aí? Ou seja, nós temos aí, a Lei 12.973 tem 119 artigos. Do artigo 1º ao artigo 70, era 66, mas tem também mais 4 artigos que tratam da implantação inicial. Então, do artigo 1º ao 70, ela recepciona toda essa contabilidade, todos os CPCs. E os CPCs que ela não admitiu, lá no livro fiscal vai mandar fazer ajuste. Certo aí? Por exemplo, CPC 01, impérmite. Toda empresa está obrigada a fazer o impérmite, tu concorda? A lei tributária reconheceu essa contabilidade. Mas não admite o impérmite como despesa dedutível. Só admite como despesa dedutível a depreciação, amortização, exaustão e o custo na baixa. Por aliança, alienação. Então, o que acontece? Eu comprei uma máquina hoje por 100 mil. Certo aí? A depreciação da máquina é dedutível. Está dentro do limite fiscal. Agora, eu fiz o impérmite. Reconheci mais uma perda. Essa perda foi reconhecido, foi o quê? Recepcionado, mas não admitido. Então, eu tenho que ir lá no LALU e adicionar ou excluir? Adicionar ou excluir? Tem que revisar até isso? Daqui a pouco, então. Tem que adicionar, né? Se entrou subtraído na DRE e não é dedutível, tem que ir lá no LALU e adicionar. Certo aí? Muito bem. Só que não para por aí, não. A nova lei exige uma série de controle, inclusive contábil. Já já vamos adentrar nesse aspecto. Então, eu quero que você perceba o seguinte, o que está em vigor, contabilidade digital, ESPED, quer dizer, eu estou aplicando já todos os, o quê? CPCs aqui. E se chega a nova lei tributária?